Desculpe o Huawei Eu não queria magoar você Foi ciúme sim Fiz greve de fome, guerrilhas motins Perdi a cabeça Esqueça Desculpe o Huawei Eu não queria magoar você Foi ciúme sim Fiz greve de fome, guerrilhas motins Perdi a cabeça Esqueça E a próxima vez eu me mando Que se dane meu jeito inseguro Nosso amor vale tanto Por você vou roubar os anos e Saturno Emag Copestino Fiz greve de fome E a próxima vez eu me mando Que se dane meu jeito inseguro Nosso amor vale tanto Como você mora ou mal A nossa vez deixa tudo E a próxima vez eu me mando